Oi e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa vamos então eu acho que pessoal pegar aqui o o token né de troca de aniversário do Fute aqui no DM Fute 18 tá aqui na aba ao vivo tá você vai aqui Fute 18 tá então além desse token de troca você vai poder pegar também um pacote ouro raro aí tá gente então vamos lá então a troca começou hoje né dia 27 e essa troca vai até o dia 7 tá de Abril aqui está as troca né depois de melhorias temos aqui pacote de 11 jogadores 81 mais temos Hernan Crespo aqui temos pacote de time 1 de aniversário do Fute pacote de 20 jogadores 82 mais pacote 10 jogadores 85 mais aí lembrando aí tem aí 17 dias tá gente então voltando lá as trocas aí tá isso aqui na aba então a de aba que eu vivo Fute 18 tá é vamos ver aqui pessoal o que que pede né vamos lá no futebol dar uma olhada tá quando custa mais ou menos aí eu gasto em torno de 2 a 3k aí para Playstation Xbox e 3 a 4 para PC tá vamos dar uma olhada aí o que 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 precisa como que o pessoal deixou montado no futebol e mais em conta aí vai entrar aqui o complexo de engelera tá eu vou deixar aqui só dá uma pausa aí no vídeo aí e dá uma olhada aqui nesse elenco pessoal deixou montado tá isso aqui o elenco aí mais em conta tá gente vocês pode tá seguindo essa tática aqui que o pessoal deixou e fica mais em conta lembrando que precisa pelo menos um jogador de primeiro dono que aquele jogador que você abriu nos peques aí tá pelo menos um desse tem que ser de primeiro dono beleza então vamos lá então mostrar como que eu deixei feito tá o que que pede então você vai ver ali que o nosso ele ainda tá aí cruzamento tá 26 ali pedindo né o nosso eu 22 a gente vai fazer uma mudança aqui e eu vou mostrar para vocês que vai dar certinho tá então temos aí pessoal jogador de primeiro dono como eu falei tem que ter um pelo menos tá os jogadores de primeiro dono deixa eu mostrar aqui para vocês esse jogador aqui ó o cadê biografia tá ali primeiro detalhe do internet comprado por primeiro dono primeiro dono lembrando que não é jogador que você compra no mercado mas se jogador que você abre o pé que veio tá então ele é considerado primeiro dono é devido você ter ganhado através dos peques então aqui bateu que tá pedindo primeiro dono país região no mínimo cinco tá então tem que ter no mínimo cinco nacionalidade diferente aqui é jogadores do mesmo país ou região no máximo quatro tá então mesmo com a jogadores da mesma nacionalidade por exemplo o francês aqui eu deixei um goleiro zagueiro meio campo e atacante só pode no máximo quatro se eu colocar mais um aqui aí já vai daí vai ficar vermelho ali tá já não vai cumprir são jogadores raro no mínimo cinco a gente mandou cinco raros aqui que é o lateral zagueiro mas outro jogueiro ouro temos aqui o com e campista direito esse me aqui errado tá então completou cinco cartinhas raras aí é classificação geral tem que dar 65 nosso bateu 70 entrosamento 26 nosso bateu 22 mas porque duas cartinhas embora é da mesma liga aqui tá então o que que eu fiz eu deixei cinco quatro cartas aqui da mesma nacionalidade aí francês e os demais eu deixei tudo da da liga aí da ligue one tá então como vocês vai ver mas aí você vai ver que tá faltando entrosamento por isso que eu falo quando sobra carta troca é usa para a hora que ele troca lá de de posição eu por exemplo essa carta que me aqui do glovin a posição dela pode ser usado como mei também tá você vai ver que pode mudar ele para md mei e ponta esquerda então o que que a gente vai fazer aqui eu vou usar o multiplicador de posição a gente mudou ali para mei então você vai ver que foi para 25 ali de entrosamento né a esquerda ali então agora a gente tá falta um ponto ainda tem mais outra cartinha aqui né por exemplo eu ransei da ligue one também ele tem as outras posições também de mei tá além de mc você vai tá ela como mc dá para mudar ali para mei não vamos utilizar aqui o modificador de posição tá gente não é isso agora foi para 27 ali de entrosamento então cumpriu ali você vê que tudo ficou verdinho né tava 22 até então e agora bateu aí beleza gente então vamos enviar aqui pegar o pouquinho zinho é o mais um concluído aí mais um dme dessa vez o foot 18 tá no início aí tinha deixado bugado né os nomes ali ficou mal estranho agora eles resolveram consertar e corrigir tá gente então é isso vamos então aqui pegar mas estou que aí tá gente é isso aí a gente abre o pé que ele vê o que que vem de bom é só já deixa aquele like aí para nos ajudar tá muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês daqui a pouco a gente vai ver quantos tokens já juntamos aí até o momento né vai então abrir lá o parquezinho ali que veio de ouro raro nem ver o que que vem de bom o pacote ouro raro aqui né os em ter ouro mais exclusivo em um único pacote com uma combinação de 12 ouros incluindo jogadores em consumir todos raro com jogador raro 81 ou mais vamos abrir então esse aqui pacote ouro raro aí ver o que que vem de bom vamos lá aqui vem um do evento é andador a cana oi 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 91 aí de overall aí sim hein cartinha boa aí eu vou pedir forragem para fazer dme bem bacana hein é isso aí então eu vou né essa caixinha deve estar muito carinha aí né vamos ver quanto custa essa carta do leva a força comprar gente 73 mil pões aí 72 então é uma carta decente aí para a gente utilizar no dme beleza então é isso gente muito obrigado que Deus abençoe excelente noite aí para todos e até o próximo vídeo tamo zinho juntos é